Porque a minha casa, ela é linda, maravilhosa, as pessoas param para olhar, é uma casa muito bonita, mas eu não considero ela uma casa aconchegante. Meu nome é Vilma Bortô, eu moro no município de Poá, em São Paulo, eu fico na Grande São Paulo, dá uns 50 quilômetros do centro de São Paulo, eu sou professora alfabetizadora e atualmente estou na função de coordenadora pedagógica. Eu fiquei, depois de um casamento de 22 anos, eu fiquei viúva em junho de 2018, e aí a gente mora, eu moro muito bem, eu moro numa região central da minha cidade, numa casa, o terreno tem 3 mil metros quadrados, a casa tem 26 cômodos, mas tem outros herdeiros. Na época que foi concluído o inventário, nós alinhamos de fazer a venda desse imóvel, que é avaliado num valor bem alto e tal, mas no final das contas, ao longo desse percurso, eu me envolvi com uma outra pessoa, eu conheci uma outra pessoa, que infelizmente morreu também. Que horror, né? Morreu de... A gente estava morando lá e a gente já estava planejando mudar, né? Porque lá o IPTU é caro, o custo da casa é muito alto, né? Precisa de jardineiro, precisa de funcionários. E agora eu estou concluindo a venda desse imóvel, a gente vai dividir entre os herdeiros, né? E eu tenho uma outra casa também no município de Poá, que é uma casa antiga, é uma casa assim, velha, mas é muito mais, cabe muito melhor na minha vida. Eu tenho uma filha de 22 anos que faz faculdade de medicina. E essa casa, eu estou esperando concluir a venda da casa que eu estou morando, eu estou morando lá atualmente, nessa casa grande, para eu poder fazer a reforma. E a gente adaptar para a nossa vida do jeito que ela é hoje. Eu estou com muita expectativa em relação à casa, tanto que eu comecei a pesquisar como fazer. Porque a minha casa, ela é linda, maravilhosa, as pessoas param para olhar, é uma casa muito bonita, mas eu não considero ela uma casa aconchegante. Eu nunca, porque foi o sonho do meu marido. Ele construiu cada milímetro que tem da casa, era o sonho dele, sabe? Então eu não interferi, eu nunca liguei muito para isso. Mas agora, nessa nova fase da minha vida, eu quero morar bem, entendeu? Não importa quanto tempo eu moro lá, eu quero deixar aconchegante. E muita coisa do que eu vi que você colocou no grupo do Facebook, eu acompanhei alguns vídeos do YouTube, e eu consegui perceber, teve uma, acho que era no YouTube ou no Instagram, não sei que você fala do formato do cutelo, o quarto. E aí, eu nunca durmi muito bem na minha casa, e todos os quartos da minha casa têm esse formato do cutelo. E muita coisa, assim, que faz sentido. Então, assim, minha filha mesmo, né? Minha casa é muito, assim, um estilo mais clássico, tudo muito madeira, uma mesa de oito lugares e tal. E eu não quero, eu quero uma coisa mais moderna agora, só para mim e para ela. Eu comecei agora a assistir a aula do Bagua, Bagua, né, que chama, porque quando eu contratar o pedreiro, eu já vou olhar, vou fazer o Bagua, e já vou adaptar os espaços dentro do Feng Shui. Quando você comentou a respeito de tirar o sapato e tal, eu já tinha, antes de saber qualquer coisa, tá? Porque minha vida estava de ponta cabeça. E eu já tinha falado para ela, eu falei, filha, nova casa, a gente vai deixar, nem que tenha que comprar um móvel, a gente vai deixar fora, a gente não vai entrar com o sapato da rua em casa. Eu comecei muito, assim, a me ligar nessas coisas. E por conta desses impactos que eu tive na vida, não que eu me espiritualizei mais, mas eu comecei a me interessar muito por um outro lado, porque o meu marido morreu, assim, nos meus braços. Eu não sou uma pessoa, como que eu vou dizer, religiosa. Eu não acho, assim, que a gente chega do nada e vai para o nada. Eu acho que existe alguma coisa. Mas eu nunca fui muito interessada. Mas quando o meu marido morreu, ele ficou três meses na oncologia. E eu fiquei lá com ele os três meses. Eu não saí de perto dele, ele estava andando e tal. E ele morreu nos meus braços, efetivamente. E foi uma experiência muito transformadora. Porque eu falo para todo mundo que não existe religião na face da Terra que explique esses três meses que eu vivenciei tanta morte lá dentro e o que eu passei com ele. Então, eu comecei mesmo, assim, a ter um olhar diferente a respeito da vida, a respeito dos ambientes, a respeito de tudo. Mas, assim, eu comecei com uma busca individual, sabe? E por isso que eu fiquei preocupada com essa questão da energia e tal. Por conta do que eu vivenciei e o que eu senti lá dentro. Porque mesmo eu não sendo religiosa e tal, não dá para falar que não tem nada, sabe? Eu vi muita coisa que ninguém... Então, por isso que eu estou preocupada com o lugar que eu vou morar, como que eu vou adaptar os móveis. Se a gente pudesse... Na minha casa que eu moro hoje, é tudo embutido. A cozinha é toda planejada, os guarda-roupas todos embutidos. Mas, assim, a gente não está querendo levar nada. Eu quero começar, assim, do zero. Você já conheceu o Feng Shui? Como é que você me conheceu? Como é que você resolveu entrar no curso? Foi super sem querer, como eu disse. Eu trabalho na área da educação. Então, eu até brinco que eu falo que eu nunca fui religiosa e que a minha religião é o meu ofício. Porque eu falo que é onde eu sou um ser humano melhor, né? Assim, preocupada mesmo com conhecimento. Eu sou muito estudiosa também. Gosto de fazer cursos. E depois que aconteceu tudo isso, foi uma perda... Foi um impacto muito grande, né? Quando o meu namorado faleceu em novembro do ano passado de Covid. Eu não tive contato com ele. Ele foi fazer uma cirurgia. A gente tinha feito o exame do Covid antes dele ser internado. E ele foi contaminado dentro do hospital. E ele estava no isolamento. Então, eu nem tive contato nenhum com ele. Então, foi... Porque, assim, ele sonhava muito em mudar para essa casa, né? Era uma coisa, assim, que a gente queria concluir junto. Ele era... Como eu disse, minha casa é uma casa, assim, de cinema que eu moro. Mas essa outra casa, a gente começou a sonhar muito junto na questão do ninho mesmo. Sabe? Assim, de fazer um espaço com a nossa cara. Sabe? De construir uma história. E aí, eu comecei a... Depois, principalmente, que ele faleceu. Minha filha, ela não fica tanto em casa porque ela faz faculdade fora. Eu comecei muito a buscar documentários esclarecedores, né? Assim, a respeito de espiritualidade, projeção astral. Que eu tive uma experiência no hospital. Que foi, assim, muito louca na época. Porque eu ficava... Meu marido ficou num hospital aqui em São Paulo que chama 9 de Julho. E é muito confortável esse hospital. E tinha um espaço onde o acompanhante fica que era muito confortável. E teve uma noite que eu acordei, assim, pra ir no banheiro e levantei. Eu lembro que eu olhei pra ele. Ele tava dormindo, né? Na cama. E quando eu olhei pra trás, eu estava no sofá. Eu me vi no sofá. Aí eu levei um susto muito grande porque eu falei, caramba, morri, né? Foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça. E eu me senti cessugada de volta, uma coisa muito assim. E aí eu lembro que eu abri o olho muito assustada. E eu tinha certeza que eu não tinha sonhado. Eu tinha certeza que tinha acontecido. E aí eu comecei a buscar. E você sabe como que é a internet. Você busca um assunto, começa a aparecer tudo relacionado àquilo. E entre essas minhas buscas, né? De querer entender mais quem são essas pessoas que têm os chácaras abertos e tal. Comecei a ver muito qual é o desenvolvimento espiritual do Oriente e tal. E aí começava a aparecer propaganda de várias vertentes. E uma delas que apareceu foi uma dica sua patrocinada do Feng Shui. Eu não lembro se foi no Facebook ou no Instagram. Não tem uns negócios que são patrocinados? E aí apareceu e eu não sei. Eu fui com a sua cara. Porque eu já tinha recebido. Eu continuo recebendo de um monte. Mas sabe, eu acho que eu também estou numa fase que eu estou ouvindo muito mais o meu coração. Assim, quando eu estou num período de autoconhecimento, onde a gente tem uma voz interna. Então, assim, eu olhei e falei, eu acho que é legal. Eu acho que eu vou acompanhar. Entre vários que me ofertaram, né? Então, foi mais ou menos assim. Meio de sopecão. Eu não conhecia o Feng Shui. Não conhecia. Eu falo, eu não estou virando a página do livro. Eu estou fechando esse livro e estou iniciando o outro. São outras coisas que eu quero. Assim, eu não sei. É que eu vi duas pessoas morrer e acaba a vida tão assim. Que eu quero viver feliz. Eu não quero chegar igual eu chego hoje em dia na minha casa e já vou direto para o quarto e não tenho vontade de nada, sabe? Eu quero ficar feliz quando eu chegar em casa, sabe? Eu até falo para a minha filha. O que eu acho legal é que eu estou sonhando com esse novo espaço, sabe? E fazia tempo que isso não acontecia por conta das eventualidades que aconteceram na minha vida. Então, assim, como agora realmente está efetivando o meu rompimento, né? De vínculo com esse espaço que eu estou, agora sim eu assisto. Eu vou ver se eu arrumo um engenheiro para ir lá. Ver se o que eu quero é pertinente, né? Os espaços que eu gostaria de mudar. Eu quero harmonizar. Agora a minha fase é de eu me apaixonar por mim mesma. Assisti as aulas do Baguá, né? Inclusive, depois, eu tinha assistido as primeiras, né? Que você explicou muito didaticamente. E a casa lá é em L, né? Ela tem a garagem, a porta de entrada é mais ao fundo. E aqui do lado, não sei se eu... Até desenhei. Não sei se dá para... Dá para ver? Dá. Aham. Então, a porta... Só tem uma entrada, que é a porta de entrada, mas aqui tem um espaço muito grande. Então, eu vou ter que fazer dois Baguá. Esse onde é a sala e eu vou fazer depois a churrasqueira aqui no fundo, que fica até mais alto. E o Baguá de onde são os quartos e os banheiros. Porque ela é em forma de L. Então, por isso que eu gostei muito da forma que você explicou. E depois que era a primeira aula mesmo do curso, o complemento é você explicando os casos que são em U ou em L. Lá é em L. Eu falei, poxa, que bom. Já, já. Já foi isso. Vou lá para medir. Sim, muito, muito. Obrigada pela atenção. Então, eu acho que eu, como eu disse, como eu estou nesse término de ciclo, eu chego naquela casa gigante, sozinha do trabalho, eu chego, vou tomar banho, né? Porque eu tenho medo da história do Covid e tal. Às vezes eu nem como. Do jeito que eu estou, eu vou direto para o meu quarto, eu nem uso minha casa. E só uso a banheira porque é algo que eu aprecio muito. Mas mesmo assim, agora com o frio, eu uso menos, que lá é aquecedor solar, eu acabo usando menos. Mas assim, eu quero ter a satisfação de chegar no ninho mesmo, né? Do lugar aconchegante e tal. E foi muito importante esse contato que você fez, porque foi uma coisa assim que, ah, eu comprei o curso, ah, eu tenho um ano para fazer, depois eu faço. Então, tanto aquele encontro que você fez no final de março foi, eu acho que, não lembro quando que foi, começo de abril, você quis conhecer todo mundo. Então, assim, isso me empolgou muito e depois, quando eu recebi o e-mail, eu falei, não, eu tenho que tomar uma vergonha na casa. Porque eu ainda estou nesse processo ainda de, como eu vou dizer, sabe quando você fica mais introspectiva, né? Fala, ah, depois eu faço, procrastinando. Tudo que envolve a casa que eu estou morando agora é algo que eu, assim, não está legal, sabe? Eu estou precisando. E eu acho que esse contato que você fez, eu agradeço muito. Porque você poderia falar, ela compra, ela faz quando ela quiser e dane-se, né? Então, assim, eu agradeço muito porque eu estou vendo que não é, tá? Estou percebendo o comprometimento mesmo e a preocupação. Como eu disse, a minha profissão me torna melhor, a sua certamente. O seu olhar sobre o que você está fazendo é o mesmo que o meu. E aí E aí